Quando falamos de censuras em jogos de videogames, dificilmente Mortal Kombat não encabeça sua lista. Até porque o jogo foi muito censurado nos anos 90, por causa da sua violência excessiva. Mas era isso que fazia esse jogo um sucesso. Foi isso, a violência excessiva, que fez Mortal Kombat ficar diferente dos seus concorrentes. Ao final de cada round, conseguir fazer uma finalização brutal era algo incrível. Claro que isso para os jogadores, porque não era todo mundo que via desse jeito. E com tanta pressão de pessoas que achavam que o jogo não era legal para crianças, a Nintendo e a Sega tiveram que fazer modificações para que o jogo fosse lançado em seus consoles. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Essas modificações, quais foram o impacto delas e a evolução desses fatalities. É isso aí, meu nome é Daniel e hoje vocês vão ver censuras idiotas. Claro que no meu ponto de vista, do Mortal Kombat. Lembrando, deixa o like aí para fortalecer. Cara, você não tem noção do poder que é o like. Então, por favor, ajude a gente na divulgação. E ó, você aí que caiu aqui de paraquedas, viu o vídeo não recomendado, clicou nele sem querer, sei lá. Mano, se inscreve. É rapidão e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreveu? É isso aí. Sem mais, bora lá. A primeira lembrança que eu tenho de Mortal Kombat é essa. Ver isso aí foi algo que eu não vou esquecer nunca, porque foi muito bacana e eu era louco para conseguir fazer também. E aí que pega, porque o jogo foi censurado justamente por causa de fatalities assim. Mas as pessoas que censuraram o jogo, com certeza não jogam Mortal Kombat ou nem jogam videogames. E eu nem estou falando que elas estão erradas por terem censurado. Até porque se a gente mostrar esses fatalities para pessoas que não jogam videogames, todas vão dizer que o jogo foi bem censurado. Mas qualquer gamer está ligado que isso é um jogo, a gente vê como um jogo, nada mais como uma parada muito bacana que está no jogo. Isso que até de forma confusa que eu estou tentando explicar, só quem vai entender é quem joga videogame. Seguinte, mesmo com tantas críticas, o jogo foi um sucesso absoluto nos fliperamas. Até porque, né, não existe marketing negativo. E com esse sucesso todo, era questão de tempo para que ele ganhasse um port para Super Nintendo e Mega Drive. Até rolou uma queda de braço entre a Nintendo e a Sega para que o jogo fosse exclusivo, porém não rolou. Ele saiu pelos dois consoles, porém nerfado. A censura aplicada nos consoles tirou toda a magia que a gente via nos fliperamas. Não só pelo fato de terem censurado sangue, não tinha mais sangue, era meio que suor. Mas também os fatalities, que era o ponto positivo. Mano, Sub-Zero, Kano e Johnny Cage tiveram seus fatalities cagados. Não tenho outra palavra para falar. Vamos ver o antes e o depois dos fatalities desses três personagens. Johnny Cage ganhou. Esse é o fatality do Cage, que puta fatality foda. Mas, nos consoles ficou desse jeito. É óbvio que o Sub-Zero também teria o seu fatality alterado. E aqui o curioso é que ele teve duas versões diferentes. No Super Nintendo e no Mega Drive. O foda é que a SEGA e o Nintendo fizeram um esforço tremendo para ver quem fazia o fatality mais merda. Por incrível que possa parecer, sim. Isso é um fatality. Minha Nossa Senhora, SEGA. Que merda. Kano tinha um fatality sensacional, no qual ele puxava o coração do adversário e você conseguia ver até mesmo pulsar. Na versão desse fatality nos consoles, parece que o Kano não tira um coração e sim merda. Sem nenhum tipo de animação. Eu não sei o tamanho do impacto na vida de outros jogadores que jogaram nos filiperamas e depois nos consoles. Na minha vida foi horrorosa. Eu não tinha nem vontade de jogar. Uma vez que eu só sabia fazer dois fatalities. O do Cage e o do Sub-Zero. E ambos eram horrorosos. Até cheguei a acreditar que o cartucho que eu estava usando era falsificado. Até fui atrás de outro, mas dava na mesma. E eu tenho 100% de certeza que não foi só eu que passei por isso. Ah Daniel, mas existe um código onde você libera e pá pum. Então, eu descobri isso depois de adulto. Existe um código que digitado quando começa aquela história, as letras ficam vermelhas. E o grito Get Over Here pode ser ouvido. Get Over Here! O interessante é que nesse texto você vai ver a palavra código várias vezes. É como se o Ed Boon já estivesse mandando a letra pra você. Tu tem um código? Infelizmente nessa época só tinha revistas, internet não era pra todo mundo. E no meu caso foi impossível achar qualquer informações sobre o porquê o meu jogo era censurado. E até mesmo algum tipo de código pra colocar ali pra que eu pudesse liberar os fatalities. Pra mim isso nem existia. Mas voltando a falar do código. Uma vez que ele era ativado, o jogo ficava que nem nos arcades. Fatalities iguaizinhos. O sangue era liberado. E você podia aproveitar o máximo do game do jeito que era pra ter sido aproveitado. Coisa que eu não consegui. Se você jogou aí no Mega Drive em Nintendo, deixa aí embaixo se você também passou por isso. Ou se você conseguiu esse código a tempo e liberou os fatalities. Eu não consegui. Comenta sua experiência aí. E deixa eu explicar o porquê eu acho essas censuras tão idiotas. Pelo simples fato de... É menos impactante você ver uma caveira queimando a outra viva e a ossada aparecendo ali. Eu não sei porquê isso é menos impactante. Eu não sei porquê isso não foi censurado. Eu não acho que tinha que ser censurado. Mas já que censuraram três fatalities, por que não censurou tudo? Se alguém puder responder nos comentários, eu ficaria muito grato. O interessante é que o jogo continuou, outras versões foram lançadas. E o Ed Boon sempre fez uma piadinha sobre essa censura. No Mortal Kombat Ultimate, o fatality do Sub-Zero tem uma censura. É tela preta. Você não vê o que acontece. Isso aí não é porque o jogo foi censurado. Até porque, velho, vários outros fatalities eram bem piores do que o do Sub-Zero. Mas era uma pegadinha pra lembrar do que aconteceu lá atrás. Eu acredito que seja isso. Até porque, no Mortal Kombat 11, eles censuraram o rosto do Cabal. Em um dos brutalites dele. Isso aí não foi uma censura aplicada por alguém. Mas sim uma zoeira do Ed Boon em companhia. Tanto que, em um patch futuro, eles removeram essa censura. Mas sim, ela foi colocada inicialmente pra lembrar da censura que o game recebeu lá atrás. Finalmente, ela foi colocada na censura que o Ed Boon, criador de Mortal Kombat. Além da conversa que a gente teve, das fotos, ele fez um autógrafo dedicado pra minha esposa, que é fã número 1 de Mortal Kombat. Galera, nesse dia eu tremi demais. Eu não acreditava que eu tava ali, na frente daquela lenda. E ele é tão tranquilo, passa uma paz, que você nem imagina que ele é o criador de Mortal Kombat. Se bem que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas mesmo assim, ele passa uma paz gigantesca. E eu tive o prazer de conhecer o cara. Lembrando que esse vídeo foi todo feito em cima da experiência que eu tive com o jogo. Qualquer equívoco meu, por favor, corrijam aí nos comentários. Comentem a sua experiência com Mortal Kombat, se você viveu algo parecido, se você ficou frustrado com o fato de os fatalities serem modificados. Cara, comenta aí. Eu ficaria muito feliz em ler o seu relato, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até daqui a pouco.